A situação é, eu não sei se dramática ou trágica ou ridícula ou bizarra. Em 1998, tem a primeira lei permitindo a transmissão de rádios de pequena potência. Isso significa rádios que têm uma abrangência de um quilômetro. Não conheço comunidade que tenha um quilômetro de raio. A nossa, lá de Vila São Luís, em Duque de Caxias, para sair da estrada da Washington Luís até chegar à faculdade, eu ando dois quilômetros. Então, a nossa rádio com um quilômetro de raio não pega nem a comunidade interna do bairro onde ela está localizada. É um quilômetro de raio e 25 watts de potência. Bota uma lâmpada de 25 watts, acende a lâmpada de 25 watts, vê o que ela ilumina. Nem a tua mesinha de cabeceira. Não dá para você ler um livro com uma lâmpada de 25 watts. Isso é a potência que é exigida que as rádios comunitárias tenham no Brasil. Desde 1998 até hoje, o Ministério das Comunicações só deu concessão, com todos esses limites, só deu concessão a 4.641 rádios. No Brasil inteiro. Tem 4.461 rádios comunitárias, com concessão do Ministério das Comunicações. Em compensação, tem 10 mil, 20 mil, ninguém sabe exato o número, de rádios livres no ar. Rádios também, de pequena potência, nunca de 25 watts, tem 50, 100 watts, etc., porque não são idiotas de botar uma rádio com 25 watts no ar. Se são proibidas, são ilegais, a polícia fecha, que a Anatel vai lá, quando algum político local, ou quando um comerciante que tem a sua rádio, quer fechar a rádio do outro comerciante do lado, que também tem rádio, porque é concorrência, e ele tem bons contatos políticos, ele chama a Anatel, e a Anatel vai lá, a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, vai lá e fecha a rádio. Mas isso é um jogo, isso é um jogo. Essas rádios aparecem e somem com maior velocidade, metade dessas rádios são na mão, como você colocou, de grupos religiosos. São pequenas igrejas, pequenas igrejas evangélicas, que não são nem a Universal, nem as grandes igrejas evangélicas no Brasil, têm estações de rádio e têm estações de televisão. A TV Recorp, uma rede nacional, pertence à Universal. Uma igreja evangélica. Mas as pequenas igrejas, o cara que tem uma igrejinha, ele sozinho, pastorzinho, inventa um nome, pode inventar à vontade, nome da igreja, etc., e bota uma rádio no ar para chamar público para a igreja dele. Isso é mais ou menos, pela avaliação da Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a última vez que eu estive com eles, era mais ou menos a metade dessas rádios livres que estão no ar. A outra metade está dividida entre pequenos comerciantes que cobram uma merrecazinha para fazer anúncio da padaria, do supermercado, exceto dos comércios que tem ali em volta. Então, o cara faz um pequeno negócio e bota uma rádio no ar que toca a mesma coisa que as rádios comerciais, é só para ter a maneira de ele ganhar dinheiro. E o outro espectro são de laranjas de políticos. Laranja é o cara que bota o nome dele, a identidade dele, no lugar do nome do político. Isso acontece até em rádios comunitárias reais, com concessão do governo, que, na verdade, pertence a um político, pertence a um prefeito, a um senador, a um deputado, etc., mas o nome é o nome de outra pessoa, que aparece na frente, porque, pela lei, os políticos que têm cargo parlamentar não podem ter meios de comunicação. Então, aí você tem essas pequenas radiozinhas que são dominadas por políticos locais, principalmente locais. É na época de eleição para prefeito, para vereador, etc., que essas rádios estão no ar, fazendo propaganda para os interesses daqueles políticos ilegalmente. Então, tem isso também. O que acontece? Quando se tenta qualquer coisa para melhorar esse quadro, há algum tempo atrás, ano passado, acho, que o Paulo Bernardo, que era ministro das Comunicações, ele tentou criar uma norma que permitia que governos, tanto o governo federal quanto os estaduais e os municipais, pudessem ceder, dar verbas para rádios comunitárias, assim como eles dão verbas para as rádios comerciais para botar as informações que interessam a eles, informações de governo, etc., são pagas pelos governos. Bom, a Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que pertence à Globo, é, 70% é da Globo, a Abert fez um escarcel, fez uma confusão, dizendo que era inconstitucional a norma que o ministro tinha passado, porque não pode dar uma migalha de dinheiro para a rádio comunitária, o dinheiro todo é para as rádios comerciais e para as televisões comerciais. A rádio comunitária não tem direito de receber dinheiro do governo. Então, a concorrência é muito alucinada, é muito terrível. Não é à toa. A única pesquisa que foi feita sobre rádio comunitária, sobre a audiência de rádio comunitária, já que as companhias, as empresas que fazem pesquisa de audiência, é claro que não vão ficar medindo audiência de rádio comunitária. Mas tem um setor que é uma ONG, que chama... Agora vai fugir da minha cabeça. Aquele do Rubens Fernandes, que ficou asilado na Polônia durante muito tempo, e criou uma ONG de trabalho social, quando voltou para o Brasil, e ele criou essa ONG, que faz também pesquisa social. Essa ONG fez uma pesquisa na área metropolitana do Rio de Janeiro, pegando comunidades, comunidade é favela, pegando as comunidades, pegando áreas de pobres, etc., onde você tem rádio comunitária tocando. Rádios oficialmente, rádios comunitárias. Mesmo sendo qualquer coisa, a rádio, o que essa pesquisa mostrou é que mais de 30% da audiência local ouvia a rádio comunitária, de cada local. Então, isso explica a loucura que os donos das rádios comerciais, que não ganham muito dinheiro, rádio não dá muito dinheiro, publicidade dá dinheiro na televisão. No rádio é uma bobagem. Mas, então, eles vão brigar até o final, para não deixar que a rádio comunitária tenha condição de sobrevivência. Agora, para lembrar só uma coisa, o resultado da mudança da legislação permitindo aparecimento de rádios comerciais na Itália, esse movimento que começou com a Rádio Alice, das rádios livres italianas, mudou a legislação italiana. Sabe quem lucrou com isso? O Berlusconi. O Berlusconi construiu o seu império de mídia depois que essa lei passou. Depois que foi permitido existir rádio comercial na Itália, que antes era proibido, o Berlusconi criou uma enorme, uma enorme rede, e foi primeiro-ministro da Itália várias vezes, recentemente, o poder da mídia, porque teve essa possibilidade dada pela luta da esquerda por rádios não estatais na Itália. Então, você vê que a coisa é meio complexa. Só um complemento, Mauro. Você viu, na semana passada, circulou entre o nosso grupo de mídia sonora, parece que o Ministério das Comunicações está fazendo uma chamada para um grupo de trabalho para se discutir as concessões de rádio comunitária e tal, os processos e tal, mas não sei se vai dar em alguma coisa. Vão chamar ele a piante. Isso é a segunda ou terceira vez que isso é feito. No primeiro governo Lula, no primeiro governo Lula, teve um grupo de trabalho para tentar mudar a situação das condições de funcionamento das rádios comunitárias. Não teve resultado nenhum. Então, essa guerra não é... Não é nova. É uma guerra comum. É uma guerra comum.